A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma trava latradinha Não, não Não, também este é rapel Este é rapel espanhol É, vai tentar a minha espécie F minuter Fjo, fjo Fjo vim Fjo vim Fjo Vamos Fjo Som em Vou É melhor, vamos lá subir É É melhor, não é? É Tá esbarto Uma coisa dessa sem... Matei este joelho? Ah, isso é que é pior Tu tragas as árvores, papai Tessra ponte O que é isso? O que é isso? A gente vai até lá Ficou muito forte Ficou muito com um riva Ficou muito ali 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.